O segundo semestre do ano é cheio de datas comemorativas especiais e a primeira delas é o Dia dos Pais, data importante que movimenta bastante as vendas e o engajamento dos consumidores e das empresas de diversos segmentos. Através de uma pesquisa de mercado, a CDL procurou entender o comportamento de compras dos consumidores para este Dia dos Pais na capital. 97% dos entrevistados responderam que vão presentear o paizão e 24% pretendem gastar mais com o presente em relação ao ano passado. O que nos mostra um cenário muito animador e de retomada da economia. Já que 34% dos que responderam que não compraram presente no ano de 2020, este ano irão presentear. E fique atento ao público-alvo, pois um cenário interessante da pesquisa é quem sairá as compras. 60,3% responderam que vão comprar presentes para o papai. 20,3% para o namorado, o avô, o filho e para a mãe. E 18,1% irão presentear o sogro. Então, fique atento para quem será a mensagem para divulgar os seus produtos. E por falar em divulgação, uma informação muito importante é que 74,2% dos entrevistados pretendem pagar suas compras à vista. A maioria dos entrevistados leva em consideração o desejo do paizão na hora de efetuar uma compra. Mas um detalhe importante apontado é que produtos de qualidade, condições facilitadas de pagamento e locais que divulgam as suas promoções são fatores decisivos para a escolha do local e a compra do presente. Está esperando o que para movimentar as suas redes sociais? Divulgue, decore a sua loja, ligue para a sua carteira de clientes, ofereça o seu delivery e não se esqueça, motive e treine a sua equipe, pois um atendimento cordial, educado, fideliza o cliente. Comece agora! Comece agora!